Os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidenta nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Recebemos as seguintes correspondências. Mensagem recebida por meio do falo com as comissões em 5 de dezembro de 2023, número 107.629 da senhora Aparecida Soares de Sá e 107.634 da senhora Ana Raquel Oliveira Freire Ambar, solicitando apuração de irregularidade no concurso número 2 de 2022 para analista de políticas públicas, psicologia e serviço social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, que foi homologada no 17 de dezembro de 2023 e não é ação de assistentes sociais aprovada no concurso público para assumir as vagas em vacância e em contrato na Secretaria Municipal de Assistência Social. Passe a primeira fada da hora do dia e cumprindo a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenar da Assembleia. Eu vou suspender agora, mas se der nós podemos votar o do Lucas Lasmar. Vamos votar o seu. Projeto de resolução número 8 de 2023, segundo turno, que sustos e efeitos do VT constante no anexo 1 do decreto 44.899, setembro de 2008, em segundo turno. De autoria, deputado Lucas Lasmar. Avocando a relatoria, passo a emitir o meu parecer. A proposição em exame, visto estar na forma do cálculo da GEDIMA, constando o anexo 1 do decreto 44.899, setembro de 2008, a parte relativa à subtração do valor em reais para os níveis de posicionamento do VT, do VGB, valor da gratificação bruta, para determinação do fator G. A Comissão de Constituição e Justiça provou o projeto na forma apresentada, esclarecendo haver obstáculos à tramitação, uma vez que a matéria não demonstra vício de inconstitucionalidade e natureza formal. A Comissão de Administração Pública apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária verificou que o servidor teria o direito de supressão em tela desde o momento que a lei revogou o dispositivo do retorno à forma do cálculo. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução no 8 de 2023, no segundo turno, à forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Você vai continuar o seu, não é? A sessão está suspensa. Progédia de Lei nº 3.601, de 2016, segundo turno, dispõe sobre as terras devolutas estaduais da Outros Providências. Solicita aí a colaboração de todos. Gente, a colaboração de todos aí, para um pouco de silêncio aqui na comissão. Progédia de Lei nº 3.601, de 2016, segundo turno, dispõe sobre as terras devolutas estaduais da Outros Providências, de autoria, deputado Tadeu Martins Leite, relator, deputado Leonid Bolsa. A situação era o parecer pela aprovação do substitutivo nº 3, ou vencida em primeiro turno pela rejeição dos emendos 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. Foi distribuído em abuso o parecer. Esse relator retira o parecer e apresenta um novo parecer na forma do substitutivo nº 3, que, nesse substitutivo, nós estamos apresentando ele de acordo com os aperfeiçoamentos obtidos em diálogos com parlamentares, com representantes da sociedade civil, setor técnico do Poder Executivo. Parte de tais sugestões foi colhida em audiência pública realizada por essa comissão em 7 de dezembro de 2023. Portanto, concluímos pela aprovação. Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.601, de 2016. Pela ordem. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, o senhor pode suspender por alguns minutos para a gente analisar o parecer? A sessão está suspensa por alguns minutos. As duas emendas minhas foram aprovadas. Projeto de Lei nº 5.385, de 2018, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo, aduário ao município de Tapecerica, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Roberto Andrade. Solicito que o indax tem condições de emissão do parecer. Perfeitamente, presidente. O projeto, aprovado em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar a Itapiciri com a área de 2.938,79 metros quadrados. A doação pretendia proporcionar benefícios aos munícipes, claro, benefícios à saúde da população. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.385, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, em votação, senhor deputado, que aprova e permaneça com o voto. Voto em branco, presidente. Oi? Aprovado, com voto em branco, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 2.979, 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Muzambinho, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o relator. Sim, presidente. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de linha epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar o município de Muzambinho, o imóvel que especifica. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este colegiado, a fim de receber e parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.979, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, sala das comissões, 12 de dezembro de 2023. Este é o peda-se, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.619, de 2022, em segundo turno, que altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da lei 11.552, de 1994, e revoga o artigo 94 da lei 11.050, de 1993, a fim de que seja autorizada a doação de equipamentos que integram um projeto de pesquisa adquiridos com recursos liberados pela FAMP-MIG a entidades privadas sem fins lucrativos. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator do deputado Roberto Andrade. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, altera o artigo 7º da lei nº 11.552, de 1994, na qual o fato estabelecer que o bem imóvel, gerado ou adquirido no âmbito do projeto de ciência, tecnologia ou inovação, custeado e estimulado pela Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais, e poderá ser doada à entidade pública ou privada sem fins lucrativos. É dada a doação à pessoa física. Nova redação atribuída ao mecanismo dispositivo, a doação será realizada em observância e seguintes diretrizes. O bem imóvel só poderá ser doado após o termo do prazo, terá a prioridade de aquisição de propriedade do bem à entidade executora do projeto, no qual tenha sido gerado ou adquirido. Caso o bem tenha sido gerado ou adquirido no âmbito do projeto realizado, em nome de pessoa física, terá a prioridade de aquisição de sua propriedade e entidade a qual o pesquisador responsável estiver vinculado. E caso a entidade não queira adquirir a propriedade de bem, terão prioridade de sua aquisição nessa ordem. Instituição científica e tecnológica e inovação, previsto no artigo 5º do artigo 2 da Lei Federal de 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que tenha sede no Estado ou órgão de administração direta. A entidade adquirente de propriedade do bem será responsável pela sua correta guarda, manutenção e utilização. Em pó doação de dado natural que o projeto tenha sido desenvolvido, caso alguma despesa referente ao custeio, o estime do projeto que tenha sido rejeitado pela FAPM, ganhando da dada doação, a aquisição do bem pela entidade será condicionada a recessimento. Ainda no projeto, a lei inteira é boa o artigo 94, da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 2023. Retiramos, portanto, que o entendimento dessa comissão que a posição se encontra de acordo com os procedimentos legais que visam sobre a matéria e podem ser transformadas em normas jurídicas. Em fato de o disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.619, de 2022, em segundo turno, na forma de vencido em primeiro turno. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, só quero confirmar com o relator que, ao parecer dele, que nós vamos votar agora, foi votado no plenário e aprovado no plenário, é exatamente o substitutivo da APU, aqui da Comissão de Administração Pública. É isso mesmo? Não. É o da FAPE-MIG. Da FAPE-MIG, da doação. Testão está suspensa por três minutos. ...como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.840, de 2022, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sete Lagos o imóvel que especifica de autoridade a deputada Andréia Jesus, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto visa doar ao município de Sete Lagos uma área... Silêncio, por favor. A gente está atrapalhando o pessoal, não é? A gente está atrapalhando. Estamos atrapalhando. Esse projeto visa fazer a doação de uma área de 8.405 metros quadrados ao município de Sete Lagos para viabilizar o cumprimento do acordo celebrado no âmbito da mesa de diálogo e negociação entre o Estado e o município de Sete Lagos com vistas à regularização fundiária da ocupação Cidade de Deus. O projeto estabelece sem reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prato de cinco anos quanto à data da laboratura não tiver sido destinação prevista. O entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo se transformar em norma jurídica. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação, senhores deputados e deputadas, que a própria reunião como se encontra, aprovado. Projeto de lei 875-2023, segundo turno, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para exercer as funções de magistério, da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relator do deputado Roberto Andrade. Sessão está dispensa por alguns minutos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Beatriz Serqueira. Presidente, o projeto de lei 875, que é sobre contratação temporária, só quero registrar que nós trabalhamos esse projeto. Eu acompanho desde a Comissão de Constituição e Justiça. Passou pela Comissão de Educação, onde, de fato, ele ficou um período maior, porque foi a única comissão que realizou audiência pública. Sentamos na mesma mesa, governo, assembleia e sindicatos, que representam os profissionais da função de magistério. Construímos um parecer. Demos condições, porque ele foi distribuído em avulso para todas as contribuições. Não foi votado no dia, porque membro da própria base do governo obstruiu o projeto lá. Mas eu convoquei imediatamente uma nova reunião para que esse parecer fosse votado. Saiu da Comissão de Educação, passou pela Comissão de Administração Pública, cujo relator foi vossa excelência, e depois pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, se não me falha a memória, o relator foi o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, em todas as duas comissões, nós conseguimos construir um entendimento. Os pareceres das comissões subsequentes referendaram a construção feita na Comissão de Educação. o projeto foi votado em primeiro turno, sem obstrução, sem mecanismos que pudesse dificultar ou atrasar a tramitação do projeto. Chegou aqui agora na Comissão de Administração Pública para votação em segundo turno, e não será votado hoje, porque o governo está colocando empecilhos. Então, eu só estou registrando que, na hora que nós não tivermos uma nova legislação para subsidiar a contratação de mais de 100 mil profissionais da educação para 2024, a responsabilidade é do governo do Estado. A responsabilidade é do governo do Estado, porque nós estávamos prontos em condição e no diálogo para a votação em segundo turno do parecer do projeto, para que esse projeto vá para a pauta de votação do plenário, ainda nesta semana, dê tempo e condições para o governo sancioná-lo e organizar a sua vida para 2024, principalmente a partir de maio, que é onde termina a modulação de efeitos dada pelo STF em relação à sua declaração de inconstitucionalidade. Hoje, Minas Gerais não tem legislação para a contratação das funções de magistério, porque a mesma que é utilizada até o momento foi declarada inconstitucional pelo STF. Então, nós corremos o risco de entrar em 2024 com o governo do Estado sem ter uma legislação, porque ele está atrasando a tramitação do projeto de lei 875. Nós conseguimos fazer todos os diálogos com os presidentes das comissões, conseguimos avançar, conseguimos fazer audiência com a CEPLAG, ou seja, em um semestre que foi extremamente difícil, porque nós estamos há mais de dois meses nas discussões do regime de recuperação fiscal, nós conseguimos construir. Inclusive, o parecer que está aqui foi uma orientação da Casa, que eu segui na Comissão de Educação para não estabelecer outra legislação sobre contratação temporária e alterar a atual legislação de contratação temporária. Então, eu só estou registrando, porque depois começa um processo que eu não sei qual será, mas que nós corremos o risco de não ter uma nova legislação sobre contratação temporária por responsabilidade do governo, que, na hora de votarmos em segundo turno, o parecer do projeto de lei 875, o governo apareceu com novidades, impedindo que ele fosse votado e ficasse pronto para segundo turno no plenário. Ou seja, eu estou aqui o tempo inteiro, eu participo de reuniões que eu nem sou membro, todo mundo sabe onde me encontrar, porque eu só fico aqui, o governo do Estado não conversou nada, não falou de nenhuma divergência comparecer e a divergência brota agora, na hora de votar 875. Então, eu estou repetindo, se nós finalizarmos, desculpa, se nós finalizarmos o ano sem ter uma legislação de contratação temporária, a responsabilidade é do governo do Estado, que, na hora de votá-lo aqui agora, em segundo turno, a gente podia votá-lo amanhã ou quinta-feira no plenário, o governo veio com teorias novas, teorias inacreditáveis, teorias inacreditáveis, porque eu escutei ali que a GE agora diz que nem precisa de lei para a contratação no Estado. Foi o que eu escutei ali agora, a posição da GE seria essa. A GE que foi chamada, sempre é chamada, para fazer as discussões aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A GE que fez petição errada no STF, lembra disso? Nós falamos mais cedo na FFO. A GE que não apresentou nada à Comissão de Educação. A GE não escolhe com qual comissão tem que conversar, não, Rodrigo. Tem que aprender isso. Tem que aprender a conversar aqui na administração pública, na segurança pública, na fiscalização financeira e orçamentária e na educação. E na educação. Porque nós fizemos um parecer técnico pleno em condições de ser aprovado. Não será. E corremos o risco de fechar o ano sem ter uma nova legislação de contratação temporária por obra e graça do governo do Estado. Que aparece... Eu estou aqui o dia inteiro, gente. Ninguém achou que seria útil ou relevante me conversar comigo durante o dia inteiro? Nós estamos aqui desde que horas? Qual foi a primeira reunião do dia? Eu nem me lembro mais. Qual foi a primeira reunião do dia aqui? Eu estava em plenário, 10 horas da manhã. Ninguém podia ter me puxado para conversar? Do plenário, eu vim para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ninguém pôde conversar comigo? Está aqui a assessoria do governo. Está aqui todo mundo. Ninguém pôde conversar comigo? Quanto tempo nós ficamos com essa reunião da PU parada, que foi aberta às duas e meia? Tem uma hora e meia. Aparece na hora, gente? Apareceu na hora. Uma teoria, que eu não sei de onde que a Advocacia Geral do Estado tirou, e que pode trazer prejuízos irreparáveis à rede estadual. Então, só queria deixar registrado, presidente, que eu não sei quais serão os encaminhamentos desse projeto, mas seja lá o que acontecer, a responsabilidade é do governo do Estado. O relator pediu prazo regimental. portanto, passamos ao projeto de lei 835-2023, em primeiro turno, que é autorizado o Poder Executivo do área do município Cajuri, o imóvel que se especifica de ordem, o deputado Roberto Andrade, a voca relatoria, e o... emito o meu parecer. O imóvel que pretende o deputado Roberto Andrade, através desse projeto, situado no lugar denominado Capivara, no município Cajuri, recebeu da Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela judicidade, com assinado de legalidade, com o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar desde a proposição a tecla legislativa. Concluímos que a doação do imóvel atende o interesse público, uma vez que a finalidade de ser dada ao bem otimiza a deslação do espaço público, sendo portanto meritória e oportuna. Diante do exposto, finamos pela aprovação do projeto de lei do primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado à Comissão de Justiça. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram. Voto em branco, presidente. Aprovado com voto em branco, deputado Beatriz Serqueira. Está aí, os outros? Estão aí, os outros membros? A sessão está dispensa por alguns minutos. Há número de regimentos. Dispensa uma apreciação do plenário. Requerimento 4.782, 2023, do deputado Bosco, formulando voto e congratulações, senhor Jabas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça. Senhores deputados, que a prova permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 4.801, voto e congratulação com o senhor José Afrano Villela, pela posse no STJ, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, senhores deputados, que a prova e a requerimento permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 4.826, 2023, em torno único, requer de ser encaminhada com o DEVASF, pedido de providência do servidor Júlio César, analista de desenvolvimento regional, possa ser transferido para 10,6 subintendência regional, em Belo Horizonte. da Comissão de Trabalho e da Previdência Social. Senhores deputados, que a prova e a requerimento permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 4.827, 2023, em torno único, requer de ser encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência que seja aberta à sindicância interna, com vista por ação e responsabilidade pela Ordem de Retorno e do Trabalho Presencial. Da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Senhor deputado, que a prova e a requerimento permaneça como se encontra, se encontra, aprovado. Requerimento 4.829, 2023, turno único, requer de ser formulado manifestação de pesar e falecimento do Marcos Sadeu Rosenberg, funcionário da Secretaria de Estado de Saúde, autor da Comissão de Trabalho. Senhores deputados e deputados que a prova e a requerimento, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 4.831, 2023, turno único, requer de ser encaminhada ao Corpo do Bombeiro de Minas Gerais, pedido de providência realizada historinha em caráter emergencial nos prédios de cidade administrativa, de autoridade da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social. Senhores deputados, que a prova e a permaneça como se encontra, aprovado. requerimento 4.834, turno único, requer de ser encaminhada a companhia de saneamento, copado, pedido de providência de abertura de concurso público, de autoridade e comissão do Trabalho. Senhores deputados e deputadas que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 4.826, turno único, requer de ser formulado, voto com congratulações sobre Paulo Gonete, branco, indicação do seu nome de presidente da República, cargo de procurador-geral da República. Doutoria e comissão de Direito Humano. Senhores deputados e deputados, que a prova e a requerimento para a permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 5.148, turno único, requer de ser encaminhada a ouvidoria geral do Estado, pedido de providência realizada no ano de 24, o atendimento presencial no âmbito da ação 4.101, ouvidoria móvel na estação de transporte metropolitana e de metrô na região metropolitana do BH e também para avaliar a possibilidade de aquisição no veículo para ampliar esse atendimento. Doutoria e comissão de participação popular. Senhores deputados, que a prova e a requerimento permaneça como se encontra, aprovado. Passamos à terceira fase da reunião, onde recebemos requerimento de comissão 6.322, 2023, de autoria do deputado deputado Elohana, e o requerimento 6.323, também da deputada Elohana, requerimento 6.324, também da deputada Elohana. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, da deputada Elohana, para que seja encaminhada a copar, pedido de providência adotar medidas quanto providendo na região 3 Maria. Também deputado Elohana, o diretor da Copasa, em 3 Maria, pedir informações, e também da companhia da deputada Elohana, que seja encaminhada ao ofício CEMIG, em Corinto, pedido de providência adotar medidas e solucionar a fala na prestação de serviço. Senhores deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovados. 2h30 e esse ali, esse vai para amanhã, 2h30, do caráter temporário. O senhor vai marcar para que horas? Queria de manhã. Sessão, se tuas pensas por três minutos. Pois é, eu tenho, eu tenho. Faço a seguinte pauta, o PL 929-2023, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Sarzeso, um trecho de rodovia, e também o projeto de lei 875-2023, segundo o turno, do governador de Estado, Romeu Zema, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, atender necessidade temporária e excepcional. às 14 horas e 15 minutos e desconvoca a reunião extraordinária das 16h50 e determina a leitura da ata e encerra o trabalho. Não vai ser para continuar aqui não, gente. Vamos. Cadê? Não tem não. Ah, é lá na outra? Ah, já estão tudo lá.